Hoje eu vou estar liberando todo o poder da fruta Kitsune aqui no Blocks Fruits, desde o clique até a transformação completa. Lembrando que é a primeira vez que eu vou jogar de Kitsune, então eu tô muito ansioso pra ver todos os ataques dela. Mas como vocês podem ver, eu não tenho a Kitsune no inventário e nem mesmo equipada. Pra resolver isso, eu vou entrar aqui no site da Blocks Fruits Brasil, onde tem contas a partir de 1,99 nível 1000, até contas com fruta permanente e nível máximo e God Hillman. Mas eu quero essa conta de Kitsune, tá R$38,00 e tem nível máximo God Hillman CDK. E usando o cupom verde eu ainda ganho aquele descontinho. Aproveita e já adquire a sua também, hein? E rapaziada, eu vou começar a subir maestria aqui no primeiro mar mesmo. E eu já vi que eu tenho uma cauda, mas ela não faz nada. Peraí, apareceu mais uma e agora eu tô caminhando igual uma bailarina. Hippie Indra, você é esquisito, irmão. Brincadeira, rapaziada, com a segunda cauda eu ganho uma movimentação mais rápida e corro igual uma raposa. E claro, pra começar a nossa jornada eu vou pra Fountain City. Enfim, os primeiros adversários que eu vou tá derrotando são os Piratas Cozinheiros. O primeiro ataque que eu tenho é o Click, lembra um pouco a T-Rex, é bem parecido, hein? Aí derrotei o primeiro e consegui 30 níveis de maestria. Derrotando o segundo, consegui mais 8 níveis. Mas tem mais um ataque que eu ainda não usei, que é o Encantamento Amaldiçoado. E vamos ver... É, ataquezinho até legal, hein, rapaziada? Enfim, cheguei no 50 e liberei mais uma skill. E minha... Nossa, é um ataque perfeito pra farmar em cima dos bosses. Mas nesse momento eu já sabia que não poderia continuar no CA1, afinal levaria dias pra subir maestria aqui. Então eu adicionei um membro do canal pra me ajudar e em seguida fui pro CA2. E trocando de servidor eu percebi que minhas caudas resetaram. Pensei que seriam fixas em 3, mas não. E obviamente eu não vou começar upando em qualquer ilha, né, mano? Eu escolhi aqui a quente e frio porque eu sei que os guerreiros chifrudos dão uma boa maestria. Lembrando que meus status não estão todos em blocks fruta, então eu vou estar usando a CDK e aproveitar todo o potencial dessa continha. Confesso que eu era hitter da Kitsune, mas hoje eu tô mudando de opinião, hein? É muito boa porque tem o clique, mesmo sendo 300 de maestria pra transformação, vai ser bem rápido. E após mais alguns minutos jogando, cheguei no nível 100 e liberei o próximo ataque. Ruptura do fogo da raposa. Cara, parece muito a biju dama do Naruto, referências, hein? Mas claro, ainda faltam 200 níveis de maestria e tá bem difícil aqui na quente e frio. Então pensei em uma nova estratégia. Em vez de derrotar as NPCs normais, eu vou caçar os bosses do CA2. Começando com o diamante. Ele é o primeiro boss do CA2 e é fácil derrotar ele. E consegui 5 níveis de uma só vez. Agora eu vou derrotar o Jeremy. E como eu tenho 12 mil de vida, nem preciso me preocupar com os ataques dele, né? E novamente ganhei 5 níveis de maestria. Em seguida, derrotei o Fajita, o Smoker, Almirante de Gelo e por último fui atrás do Tid Keeper. Meu único medo aqui é spawnar o Seabish que atrapalha muito. Mas claro, o Tid Keeper também é osso duro. Mesmo atacando com CDK, God Hillman, Kitsune, ele não morre por nada. Ainda bem que eu chamei dois membros do canal pra me ajudar, né? Senão tava lascado, hein? Beleza, finalmente derrotei ele e consegui... 11 níveis de maestria, rapaziada. Mas ainda não vou pro terceiro mar, porque eu ainda quero liberar o ataque selvagem aqui no CA2. Então eu fiquei derrotando os NPCs até o nível 200. Finalmente uma nova skill. E vamos testar... Ah, ruim pra caramba, véi. Mas tá bom, é mais uma skill pra estar usando. Mas agora eu vou pro CA3. Lembrando que eu vou estar sozinho lá, afinal a galera aqui não tem o terceiro mar liberado. E mano, eu poderia ir pra Ilha Doce e até mesmo pra última ilha Submaestria. Mas eu quero começar em ordem. Eu vou começar com esses NPCs aqui da primeira ilha e... É, dá pouca maestria, mano. Complicado, hein? Ainda bem que eu tenho a opção de derrotar o boss aqui. Mas diferente de antes, agora todos os meus pontos de status estão em fruta. Então eu tô um pouquinho mais forte e agora só falta a transformação final. E consegui 5 níveis de maestria. Lembrando que essa conta foi sorteada pra vocês lá no Discord da BlocksFruits Brasil. E o servidor deles vai estar na descrição do vídeo, beleza? Então eu fiquei mais alguns minutos jogando até chegar no 250 de maestria. Aí rapaziada, nível 250. Eu já tô quase na transformação final. Mas agora eu vou trocar de ilha. Afinal não tem mais muito que o pack na ilha inicial. E pra vocês terem como comparar, no vídeo anterior que eu postei aqui no canal eu passei mais de 5 horas jogando. Até liberar toda a maestria da Doug. Mas já com a Kitsune, faz apenas 1h40 que eu tô jogando e já tô na reta final, rapaziada. Confesso que eu era hater dela, mas com certeza hoje eu mudei de opinião e é uma das frutas que eu tô mais gostando de jogar. E agora meu próximo objetivo é ficar aqui na Ilha Doce até o 275. E sendo sincero pra vocês, eu não faço ideia do que tem no CA3, rapaziada. É a segunda vez que eu tô aqui, então eu não tive muito tempo pra estar explorando as ilhas. Então tem bastante coisa pra descobrir ainda junto com vocês. E olha só galera, cada NPC que eu derroto aqui dá bastante maestria, hein? Eu acredito que deve ter algum boss por aqui também, mas eu não vou tá derrotando ele hoje. Então eu continuei upando com a ajuda de alguns inscritos durante um tempo, até chegar no próximo objetivo. Finalmente 275, 2 horas jogando, foi rápido pra caramba, hein? E como eu falei antes, quando eu chegasse nesse nível, eu iria pra última ilha. E realmente eu vou pra lá, porque eu senti que tá ficando difícil pra subir maestria aqui, rapaziada. E neste lugar então vai ser a última parte dessa jornada. Mas já peço, se você achou até aqui e tá gostando do vídeo, deixa o like e se inscreve pra não perder nenhuma novidade. E os próximos NPCs que eu vou farmar vão ser esses aqui, os últimos do Blocks Fruits. Tá na hora de lançar um quarto mar, hein, Hippie Indra. Enfim, derrotando eles eu consigo a metade da maestria pra subir de nível, tá até que bom, né? Se eu ficasse só na Ilha Doce ou na Primeira Ilha, acho que iria o dobro ou até o triplo de NPCs pra upar o mesmo tanto. Então passei mais alguns minutos jogando na última ilha, até que começou a demorar pra subir de nível e eu tomei a próxima decisão. Rapaziada, já que tá demorando, eu vou tá usando a mesma estratégia que eu usei lá no CA2. Em vez de ficar derrotando aqui esses NPCs, eu vou caçar algum boss, aí sim eu consigo 2 a 3 níveis de maestria por vez. E o boss que eu vou tá derrotando vai ser a Imperatriz. No NPCs a gente chama ela de Hancock, mas aqui é só Imperatriz mesmo. Eu já percebi que os ataques dela são bem fortes, mas nada forte demais pra mim, hein, cara, eu sou nível máximo. E derrotando ela eu consegui 2 níveis de maestria, muito bom. Nível 293 e agora só faltam 7 niveizinhos, tamo quase lá, hein. Então derrotei ela mais algumas vezes, até chegar no 300. Finalmente, rapaziada, depois de 2 horas e 40 jogando, temos aqui todo o poder da Kitsune. Vamos lá, 3, 2, 1... Nossa, moleque, que transformação bonita, rapaz. Mas pra testar os ataques dela, eu resolvi voltar lá pro CA2. Vai transformar na Kitsune, galera. É um esquema bem parecido com o da T-Rex, tem que carregar todas as barrinhas ali na direita. E eu posso carregar elas atacando os NPCs ou posso só ficar esperando o tempo passar. Mas é o que não vou esperar, né, cara, eu vou ficar atacando eles. Vamos transformar... Caraca, mano, faz tipo uma explosão e depois transforma. Tô curioso mesmo pra ver os ataques, né. O primeiro é o Click, continua bem parecido com a forma sem transformação, mas claro, dá mais dano. Agora o segundo ataque é o Encantamento Amaldiçoado. Olha só isso, molecote, dá muito dano isso aqui, hein. O terceiro é o Caldas de Agonia Ardente. E eu vi... Nossa, que absurdo, velho. Deve ser muito bom pro PVP, hein. E o último ataque é a Ruptura do Fogo da Raposa. E lembra muito a Bijudama do Naruto, papo reto, hein, gostei demais. Enfim, rapaziada, depois de algumas horas liberei todo o poder da Kitsune. Antes eu era um hater dela, mas hoje eu mudei muito de opinião. E se você do outro lado da tela assistiu até aqui, deixa seu like e se inscreve no canal. Até a próxima, grande abraço.